Ah, olá, rei Tistel. Vejo que provou meu doce de lesma. Ah, sim. Pode me transformar em rei de novo, por favor. Você não gostou de ser uma lesma? É uma maravilha. Só me sinto meio pegajoso. Ora, muito, muito bem. Ah, agora melhorou. Dona Bruxa, pode nos fazer parar de dançar? É claro. E agora pode fazer o meu cabelo voltar ao normal? Será um prazer. Poderia pegar todas essas coisas de volta? Eu não quero isso. O quê? Me livrar dessas coisas velhas me fez perceber que eu precisava de uma bela faxina de primavera. Será que alguém aqui quer uma panela mágica? Agora o que vamos fazer? Essas coisas são muito perigosas para ficarem aí desse jeito. Hum, isso é trabalho para o rei. Nossa, o que você fez com sua casa? Como assim? Eu gostava muito do jeito que ela era antes. Parecia mais de bruxa. Oh! Essa lâmpada ficaria muito bonita aqui. Era onde ela ficava. Este doce de lesma ficaria ótimo aqui. É aí mesmo que ele sempre ficou. O tapete aqui e o espelho aqui. Exatamente onde estavam. Realmente tem muito bom gosto, dona bruxa. É por isso que tem uma casa tão bonita. Ah, obrigada. Você é um homem adorável. Pois é, você sabe. Faça o que posso. Adeus, dona bruxa. Adeus, pessoal. E obrigada pela ajuda. Papai, acha mesmo que a casa da dona bruxa ficou mais bonita com todas aquelas coisas dentro? Não, ficou uma grande bagunça feia. Olha, uma minhoca. Ela escapou. Vamos lá, pessoal. Tentando novamente. Olha outra ali. Eu desisto. É muito difícil de pegar. Olha só, o passarinho está com muita fome. Precisamos muito encontrar a mamãe dele. Geralmente a mamãe aparece quando seu filhote chama. Mas ele não está piando alto o bastante. Babá, faça uma mágica para que o passarinho pie mais alto. Mas é claro. Zig-zag-zor. Agora fique maior. Ah, não, Babá. Acho que você fez a mágica errada. O filhote está ficando maior. Não fiz a mágica errada. Eu fiz ele ficar maior para poder ficar mais alto. Não se preocupem. A mágica não vai durar muito. Quanto tempo, Babá Plum? Pode durar um minuto ou... Uma semana ou... A mágica está acabando. E a mamãe pássaro chegou. Viva! O que ele está dizendo? Ele está dizendo muito obrigado e até logo. Até logo! Oi, Holly. Essa foi a última entrega do meu pai. Agora nós podemos brincar. Você pode ter terminado. Ben, mas eu ainda estou trabalhando. Holly, é hora do seu discurso. Olá. Vocês parecem ótimos. E espero que se divirtam dançando hoje. Excelente, realmente. Excelente, realmente. Viva! Viva! O que acontece agora? Agora vem a parte mais difícil. Temos que ficar sentados sem dormir. Em homenagem à sua majestade, apresentaremos uma dança. Que feio! Muito pior! É muito bom! Muito bom! Vem comigo, papai! Vamos dançar! O quê? Mas eu... Bem, está bem. Pode tocar alguma coisa um pouco mais... moderna? Tá, tá bom. Eu gosto do seu trabalho, papai. É divertido! Você está certa, Holly. Trabalho de rei é diversão. Isso é muito mal. A Holly se escondeu tão bem... que eu nunca vou encontrá-la. Achei você! Hã? Mas como você me encontrou, Ben? Eu estou invisível. Não. Eu não estou invisível. A mágica acabou. Mágica? Ah, é... Eu só fiz uma magiquinha bem pequenininha desse tamanhinho. Então, Ben, vamos brincar de alguma coisa diferente. Eu prometo a você que não vou voar e também não vou fazer mágica. Está bem. Vamos brincar de... Ben? Holly? Crianças! Os bolinhos estão prontos. Ah, senhora duende. Nós temos que comer agora? Não podemos brincar mais um pouco? Mas que surpresa. Eu pensei que uma certa princesa fada e um certo duende achassem esses jogos chatinhos. Mas, mãe, nós não brincamos quase nada. E você disse que os bolinhos iriam demorar séculos. E os bolinhos demoraram séculos. É mesmo? O tempo voou porque vocês estavam se divertindo. O tempo faz isso. Ah! E agora, querem um bolinho? Sim, por favor! Ah, delicioso! Que bom! Esses bolinhos estão ótimos. E a senhora duende nem precisou de mágica para fazê-los. Obrigada, Holly. Acho que foi o jeito que você mexeu que fez toda a diferença. Você quer ver um truque? Tá legal. Eu posso fazer esse bolinho desaparecer. Mas como? Pensei que os duendes não fizessem mágica. Preste muita atenção. Pensei que os duendes não fizessem mágica. Não acredito. Nós paramos. Ah, não! A corda do relógio acabou. Rápido, Holly. Vamos dar corda. Oh, olá. Alguém pode me dar o meu ovo? Agora! Oh, meu Deus! Babá Plum, eu disse que não queria galinhas mágicas. Essa galinha não é minha. Babá, você pode falar cocoricó? Sim, sua majestade. Então, o que ela disse? A senhora galinha disse... Pá, 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 pá. Oh! Olhem! Ali é a nossa galinha! Cuidado, Babá Plum. Esse é um animal muito perigoso. Não seja tolo. É só uma galinha. A galinha pôs um ovo. Daisy e Poppy, eu tenho certeza de que vocês não pretendiam... Passarinho! Passarinho! Ufa! Você acha que acabou? Acho! Por sorte, pássaros não conseguem segurar varinhas. Ah, Barnaby e Ben, vocês viram as meninas? As gatinhas são a Holly e a Flea. E os pássaros são as gêmeas. O quê? Ah, é que a Daisy e a Poppy andaram a fazer um pouquinho de mágica. Eu entendo. E quem são aqueles coelhos? São os duendes. Tudo bem, temos muito trabalho a fazer. Desapareçam gatinhos, voltem fadinhas. Pulem coelhinhos, voltem duendes. Voem passarinhos, voltem gêmeas. Holly, você devia estar tomando conta das suas irmãs. Mas, Babá Plum, as gêmeas são impossíveis. Elas são bem difíceis mesmo. Bom, suponho que não haja estragos. Nenhum estrago? Elas nos transformaram em coelhos. Eu sei. Estou impressionada. Mas, mas... Minhas queridinhas estão ficando muito boas em mágica. Sabinho, sabinho! Acho que vou levar essas varinhas. Nós não precisamos de mais mágica hoje. Mas e a Babá Plum? Não podemos deixá-la como sapo. Não podemos? Não, acho que não. Muito bem, Holly. Traga-a de volta. Salte sapo já! E volte minha Babá! Oh, a Babá Plum está no ninho do pássaro. Eu vou ficar bem. Contanto que os ovos não se abram. Oh, céus! Os passarinhos parecem famintos. Essa não. Minhas asas ainda estão molhadas. Babá Plum! Não é agradável, mas é apenas lama. Eu acho que a areia é movediça. A Babá Plum está afundando. Olhem ali. Ah, bem. Agora estou pronta para ser resgatada. Maravilha! Vamos lá, Gaston! Vamos! Vamos lá, Gaston! Fique onde está a Babá Plum. Vou lançar essa corda na sua cintura. Ela é muito pesada. Gaston! Mais força! Viva! Oh, Babá Plum! Mas que cheiro horrível! Aham. Pelo menos não tem mais ninguém aqui para ver isso. Oh, céus! É você mesmo, Babá Plum? Sim, sou eu, Rainha Tiston. Estou ensinando às crianças algumas regras das fadas. Excelente. E que regras você está ensinando? Primeira regra. As fadas devem sempre andar bonitas. Cabelo penteado, roupa arrumada e pele lindamente limpa. Ah, é. Eu estava mostrando às crianças o que não se deve fazer. Segunda regra. As fadas não devem nunca andar sem suas varinhas mágicas. Já chega, Strawberry. O Rei Tiston não está interessado em todos os detalhes. Exatamente. Você parece ter tudo sob controle, Babá Plum. Por favor, continue. Obrigada, Vossa Alteça. Por favor, não toquem. E elas foram feitas por mágica? Oh, não! Assim seria muito fácil. Elas foram feitas com gelo que foram congelando ao longo de milhares de anos. Oh! E foram esculpidas por duendes divinas noruegueses. Essas esculturas são raríssimas e simplesmente insubstituíveis. Oh! Que cisne lindo! Gosto de cisnes. Oh! Oh, céus! Babá Plum! O que foi que você fez? Você quebrou a cabeça do cisne. Tudo bem. Vou recriá-la por mágica. Abracadabra! Faça uma ave de gelo. Babá! Mas isso não é um cisne. Parece uma galinha. Um pato, talvez. Ficou uma beleza. Eu gosto de patos. Por aqui? Sigam-me! Esta é nossa mais valiosa e estimada coleção de todas. Brinquedos antigos. Que incrível! Vocês devem brincar aqui o tempo inteiro. Eu brincaria aqui pra sempre. Este macaco tem mais de 100 anos de idade. E este palhaço tem mais de 200 anos de idade. Aparentemente foram feitos na fábrica dos duendes por alguém chamado Duende Ancião Sábio. Conhecemos o Duende Ancião Sábio. Conhecem o Duende Ancião Sábio? Como ele é? Ele é sábio. E é ancião. Ele é um duende rabugento com alguma inteligência. Obrigada, menino duende. Homem duende! Nós temos que achar o esconderijo secreto da Strawberry e pedir pra ela parar com a neve. Em todo o pequeno reino está um frio congelante. Inclusive aqui dentro. Sim! Meu papai está ficando gelado sentado no trono de gelo. Você não pode virar a Rainha da Luz do Sol, pelo menos? É tarde demais agora. Sou a Strawberry Rainha do Gelo. O esconderijo da Strawberry deve ser por aqui em algum lugar. Precisamos procurar o lugar onde uma super-vila Rainha do Gelo provavelmente viveria. Ah, como aquele? Puxa! Um palácio de gelo gigante! Isso é melhor do que a Duende Caverna, com certeza. Não é não. Isso é só exibição. Não tão rápido, Strawberry Rainha do Gelo. O que o traz aqui, menino duende? Homem duende! Eu vim aqui para deter você. Mas você não pode me deter! Eu sou a Rainha do Gelo! Que frio! Strawberry, os adultos não estão gostando nadinha de toda essa neve congelante, sabia? Opa! É mesmo? É! Estamos encrencados? Acho que não estamos encrencados, contanto que essa brincadeira cabe. Está bem, eu venci? Não, os mãozinhos. Isso não é justo! Você está preso no gelo. Ah, está bem, vocês venceram. Viva! Finalmente, posso me livrar desse trono de gelo. Meu pompom estava ficando congelado. Que bom! O sol voltou! O sol voltou! Revolução! Duendes no poder! Abaixo o rei! É bem pior do que isso. Ele me sentenciou a... Tirar férias! Eu não acredito! Sabia que ficaria triste. Isso é maravilhoso! Nós nunca tiramos férias. O que você está falando? Nós fomos para o litoral. Isso foi só por um dia. E já fomos à lua. Mas você me esqueceu aqui. Ah, sim. Muito bem. Vamos sair de férias, então. Viva! Este é o plano. Primeiro, pegamos um avião dos doentes e voamos para um lugar legal. Ai, que maravilha! Fazemos um lanche rápido? Sim. E aí arrumamos tudo e voltamos para casa a tempo de fazer minhas entregas noturnas. Mas desse jeito não são férias. Agora preste atenção, senhor doente. Vai nos levar por pelo menos uma semana para um lugar quente e vai tratar de relaxar. Mas eu sou um duende. E duendes não gostam de relaxar. Então vai ter que aprender. Vai ser divertido, senhor duende. Ai, tudo bem. Mas serão férias de duende. Portanto, nada de varinhas mágicas, Holly. Tá bem, senhor duende. E sem bichos. Ah, pai! São as minhas férias e eu faço as regras. Desculpe, Gaston. Você vai ter que ficar aqui. Tchauzinho, Gaston. Vamos lá, pessoal. Vamos nos atrasar para as férias. Por favor, senhor duende. Tente se divertir. Tá legal. Vou tentar. Preparar para decolar? Sim! Vamos lá! De férias estamos, de férias estamos. E pra longe vamos, e pra longe vamos. Vamos, papai. Cante tão bem. É, devia estar aproveitando para relaxar. Não posso relaxar agora. As gêmeas fugiram. Estão sozinhas na floresta. Soar o alarme de Daisy e Poppy. Vocês estão fazendo uma confusão por nada. Ah, é? As gêmeas estão lá em algum lugar. E estão com sua varinha. E outros feitiços ensinou a elas. Ah, eu mencionei alguma coisa sobre árvores que andam. Árvore vai andar! Anda! Papai! As árvores estão andando em direção ao pequeno castelo. Não quero ouvir isso. Parece até um pesadelo. Eu suponho que seja culpa sua, Baba Plum. Não, foi a vovó Tistel. Olá, gente! Vovó Tistel, eu já devia saber. Ora, quanto tempo, Cedric. Nem tanto assim, Millicent. Você sempre gostou de arranjar confusões. Sim, mamãe. Você começou isso. Agora você vai ter que resolver. Está bem, você é quem manda. Eu só acho que crianças devem se divertir. Só isso. Existe diversão boa e diversão ruim. Isso é diversão ruim. Puxa vida, Daisy e Poppy estão muito longe de casa. Coelhinho! Ovinho! Sapinho! Ah, Daisy e Poppy estão ficando birutas. É, nem outras. Eu sou uma banana. Queridas, aí estão vocês. Vejo quem andam fazendo incríveis mágicas. Não se preocupe, Ben. Eu vou ter muito cuidado. Opa, Holly! Agora eu estou grande. Desculpe, Ben. Foi apenas um acidente. Não podemos brincar juntos assim. Tudo bem. Vou ficar grande por mágica também. Legal. Agora nós dois somos grandes. Oh, quem é? Pessoas grandes, bem-vindo. Vamos nos esconder? Eu acho que não podemos. Estamos muito grandes. O que vamos fazer? Ah, é só a Lucy. Olá, Lucy. Olá. Quem são vocês? Lucy, somos nós. Ben e Holly. É mesmo. Mas estão tão grandes. Eu fiz ficarmos grandes com um feitiço. Poxa, que legal. Estou aqui com as minhas amigas Kate e Yasmin. Querem conhecê-las? Mas pessoas grandes não podem saber sobre pessoas pequenas como nós. Mas eu sei sobre vocês. Você é especial. Não se preocupem. Parecem pessoas grandes. Elas não vão saber. Está bem. Mas não podemos contar a elas nenhum de nossos segredos de doentes e fadas. Olá. Estes são meus amigos Ben e Holly. Eu sou a Yasmin. E eu sou a Kate. Puxa, eu gostei da sua fantasia de fada. Obrigada. Onde vocês moram? Num castelo de fadas. Você mora mesmo num castelo? Holly. Ah, quero dizer, eu moro numa casa. Onde você mora, Ben? Eu moro numa árvore. Numa árvore? Ou melhor, num condomínio. Nós chamamos de árvore. Eu moro num condomínio também. Nós chamamos de condomínio. Certo? Vamos, pessoal. Vamos derrubar. Minha nossa. Que carulheiras. Podem levar. Boa tarde, majestade. Ah, sim. Continuem. Isso é tudo, pessoal. Podem ir embora. Papai, eles levaram todo o castelo daqui. Isso é um desastre. Ué. Essa não. É a mamãe. Posso dar uma olhadinha? Ah, só se você fechar os olhos. Oh, isso é legal. Igual aqueles programas na televisão. Posso abrir os olhos agora? Melhor não. Me avise quando puder. Ah, daqui a um mês. Ah! Pra onde foi a nossa casa? Ah, bem, ah... O que acha que os Marigolds vão dizer quando virem isso? Eles vão rir e rir e rir. Ah, isso não. Os Marigolds chegaram. Olá, querida irmã. Oh, puxa. Puxa vida. Não está exatamente como esperávamos que ficasse. Eu não sei bem o que dizer. É que ainda não está terminado. Está fantástico. É incrível. Optamos por tetos altos. Vocês optaram por não ter teto algum. E veja só o banheiro. Sim, completamente em plano, aberto. É tão audacioso. Bem, foi praticamente tudo ideia minha. Ei, disto, meu amigo. Você é um talentoso arquiteto. Você já pensou em ensinar a arquitetura? Ah, não sei não. Olá. Não tem ninguém aqui. Só nossas varinhas. Ah, é bom tê-la de volta, amiguinha. Ah, babá. Agora que está com a sua varinha de novo, se importem. É claro, oh grande wizard. Duende bobão, volte a ser ancião. E onde é que estão as pobres criancinhas? Era isso que eu temia. Daisy e Poppy finalmente acharam a passagem secreta. Para onde será que leva essa passagem secreta? Para a sala secreta. Eu não sabia que tínhamos uma sala secreta. É porque ela é secreta. A sala contém uma terrível força mágica que nunca deve ser liberada. Então, não é uma boa sala para as crianças estarem. Ouço o som de crianças animadas. E alguma coisa a mais. Nós não devemos entrar. Sinceramente, por que tanto alvoroço por uma terrível força mágica de poder inimaginável? Deixa comigo. Boa sorte, meu moranguinho valente. O que você está vendo? Coisas terríveis. Barba vermelha ao resgate. O que estão as crias? Socorro! Aguente, babá-plã. Aqui está ela. Está salva agora, meu pudim de leite. Já vi muitas coisas terríveis no mar. Mas nada, nada tão ruim quanto o que vi naquela sala. É por isso que sempre a deixamos trancada. De volta para a cozinha. Agora, vamos misturar todos os ingredientes. Amora. Amora. Açúcar. Limão. Gota de orvalho. Baba de lesma. E finalmente... Arroto de sapo. E agora, as palavras mágicas. Açúcar e tempero. Glug, glug, glug. Arroto de sapo. Baba de lesma. Ah, isso deve ter um gosto muito horrível. Não, Ben. Lembre-se. É uma poção para esfregar nos pés. Não é para beber. Ninguém beberia isso. Oh, nossa. Que ruim. Que gosto horrível. Papai, você não devia ter bebido isso. Hã? Era para passar nos pés. O quê? O que acontecerá agora? Vamos ver o que o livro diz. Blá, blá, blá. Ah, minha nossa. O que é? Minha nossa. Isso não é uma receita de remédio para resfriado. É cura para careca. Mas devo dizer, sua majestade, que o cabelo comprido lhe cai muito bem. Aba, blá. Eu acho que meu resfriado se foi... Ah, Tim. Oh, peguei o resfriado do...